AI! CORRE! CORRE! Ah, na moral, tu vai começar fidando assim? Ah, vai tomar no cu, nunca mais vou dar o que contigo, velho. Nunca mais. Nego já te conhece, tá ligado? Aeeeeee, caralho! E aí, cã? Começamos mais um vídeo. Dessa vez eu estou o suporte, uma arranca junto com meu amigo Shizuela, vai roubar. Vai lá. Já. Ah, vou pegar XP. Peguei. Não, eu não peguei não. Falei que você ia pegar só um... Té pica, moleque! Té pica! Ah, lembrando que como vocês viram aí, Jesus já morreu uma vez, padrão. Cala a boca! Essa partida é nossa ou não é, X8? Posso. Qual partida final? Posso confiar em tu ou não posso, X8? Claro que não pode. Fechado! Como que você pode, se tu confiar em mim, você vai pra falência. Tu tá D4? Lógico. Moleque, tu tava quase D1, moleque. Tava D2 cheio dos pontos, moleque. Pessoal, do nada, Deus falou assim, Judas, Scariot, Zestu. Acho que não foi Deus não, velho. Acho que faltou o dedo mesmo. Caralho. Ah, sou mó cuzão. Tá revelando que perder no X1 foi um misto, o cara tá... Tá na boca. Quanto X1 tu já perdeu pra mim, velho, na real? Foda-se! Foda-se! Eu era ruim. Eu era ruim, entendi. E hoje é melhor, levando Fast Blood. Claro. Ó o mid sendo do seu lado. Quero ver tu acertar o combo com o flash. Isso, vai! Dá chase infinito. Ó, a Brown tá indo pra aí... Não, não foi. Ali sim, tá aí. Ó a merda que tu vai fazer, meu Deus. Cala a boca. Tô indo, 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 tô indo. Ah, não sei o problema, é que cê tem que chegar rápido. Flecha pra cima de mim! Não tenho flash, cara! Como tu não tem flecha? Morreu. Foda-se! Ele vai te dar um hit, ele vai te detonar. Tô chegando. Continua, continua, confia. 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 Vamos lá, clã. Vamos, porra! 3 de 2. Vai te stunar. Ah, tá de sacanagem. Flechei pra dar o slow. Salvei. Não come ela, cara. Come alguém! Paração mesmo, hein? Não come ninguém. Ah, que eu vou comer o maluco. Ah, não dá! Agora eu já tô lá no quinto desse inferno da base. Moleque, eu gastei meu flash pra te salvar. Tu devia me dar uma mamada. Mamada, vou mamar. Só o Belo Jobs, seu homem. Mamma o Belo Jobs, então. Vai, LuxColor. Ah, moleque. Ah, moleque. Caralho, esse jogo tá na mão de quem, viá? Na minha. Ah, nossa. Moleque, fica vendo a play. Yes, a play. Ó. Blanca bot, moleque. Confia. Fica me... Ô, mano. Na moral, velho. Nem te filmei, viado. Tu tava aqui no bot. Eu sou um deus. Ah, ninguém viu, então tu não é. É, ó. Dá um tab aí, olha se eu não sou. Ah, só porque tu tá com uma aqui, ó. Uma? Grande o boss. Será que é uma? Vem bot, moleque. Confia. Calma, puxão. Vai fazer J4AD, tá? Vai fazer J4AD, tá? Vai fazer J4AD. Mas tem um aqui. Boa, moleque. Isso é um doce. Como? Não dá. Ah, não pegou. Que mentira. Vai se o J4AD é comidinha flamejante, velho. Boa da hora. Aqui, vem cá. Dá pra matar o maluco. O maluco tá achando que vai matar o... Não. Me ajuda o dragão aqui. Já. O arsfaldo, cara. Na moral, o cara é um deus. Só porque eu matei o ADC, né, o mamador? Mato nada. Sei de nada. Sei de nada, mano. Sei de nada. Só vi quando eu explico, mano. Só isso que importa. Quero ver o Ismael. Te conhece? Oi, Revoltan. Vou matar, vou matar, vou matar. Mas por mim eu mato tudo. Não. Não acredito que eu tô fazendo isso. Sai daí, cara. Pega o Hedvinbot. Vai que ele não vai aparecer aí agora. Tô vendo que ele vai aparecer aqui. Tô vendo que ele vai aparecer aqui. Não vai. Se aparecer a responsabilidade é minha, moleque. Sério. Eu morrer é a responsabilidade sua, não. Olha lá. Já tá vindo aqui, já. Fudeu. Aqui a bot lane tá easy, moleque. A arena aqui também tá. Tem um Ard aqui? Tem. Tem não. Tem não. Tem sim. Tem um ult. Entra na minha boca. Entra na minha boca. Foi. Porque ele sim. Nossa. Corre muito, moleque. TP. Foda-se. Bate, cara. Ataca. Só ataca. Volta, viago. Aê, idiota. Ela, tipo, ela corre pra trás pra ult do maluco stunar todo mundo, tá ligado? É um imbecil, né? Joga pra caralho essa mulher. Aê, idiota. Ela, tipo, ela corre pra... Caralho, que Lux filha da puta, moleque. Joga pra caralho. Ela fez a ult do Nautilus stunar todo mundo. Só acho que eu flechei a ult dele. Se a ult do Nautilus não pegasse em mim, eu matava todo mundo. Entra na minha boca e vem bot, cara. Que é GG. Então vem cachorro, entra na sua boca, ô cachorro. Porra, a range não vai até aí, não, né? Outra coisa minha vai entrar na sua boca. Você quer? Não, gostei desse assunto, não. Então, tá pronto. Mano porque eu porque, é legal. Tá bom. É legal, senhor, vou ficar aqui. Eu também Points...? Não fica só muito ruim de roubar, mar rhyreu de ethnicity. Não, não, não acho экономico, que a gente vai離se por mim... Não sei em consciência mas vão... É sim. Eu ganho não... Nossa, vouansens, eu ganho, mas vamos. Tem que ficar na torre, velho. Ó, geral indo pra aí. Não, não sei disso. Eu não vou dar vida internada, assim. Caralho, fodeu. Shark me salva. Shark. Shark. Morreu. É óbvio que eu morri. Você é idiota, porque você tá na diângua dos malucos? Vou ficar sozinho. Porque eu quero, eu posso. Pode, pô, pode. Opa! Opa! Quer dizer que o Shen ganharei no solo. Salvei... Moleque, eu salvei muito esse Lúcia, moleque. Muito! Tu não tem noção. Catarina vai vir aqui pegar 3, chegou agora. Aí, ó. Falei? 3 não, 7. Caralho, que moleque imbecil, moleque. O cara joga muito difícil, né, cara? Que moleque. Caralho, não entendi nada. Não entendi nada. Só entendi aqui que eu não entendi. Vem cá, onde? Tem que esperar os cara avançar. Quer fazer, dá pra fazer? Acho que dá. Não, dá não. Dá não, aqui ó. Aqui ó. Morrendo, Lúcia. Tá vendo, tô vendo, tô vendo. Caralho, você salva esse boneco, isso é muito escroto. Eu vou virar, moleque. Eles viraram. Tem o Nautilon aqui, ó. Tem uma Catarrima, que vai dar penta aqui. Só isso. É, Lask. GG Catarina. GG Shen, mais atrasado que o meu Piru. Puta Lux. Ah, não tem onde. Moleque, ó a vida dos malucos, ó. Vai, Lux. Assim não, Lux. Assim não. Ela só me afunda, cara. Eu sabia que eu... Vou morrer por causa dela, quer ver? Eu sabia que o único que sabe jogar a mid aqui era eu. Se eu tivesse mid a gente nem tá com os mids. Matei o maluco. Ha! Caralho, você joga muito aí. E aí, viramos. Caralho, olha a ult. Caralho. Eu sou obrigado a ver isso, viado. Tipo, não era pra isso acontecer nesse elo. Ah lá, o maluco ainda vai morrer. Ah, agora, cadê a ult do Shen? É. Ih, tá dando certo. Ah lá, moleque, olha que imbecil. Cai e tá roubado. O cara não sabe que cai e tá, velho. Cai e topa a parede, pô. Ulta nela. Ah, mano. Pô, matou. Nossa, eu jogo muito, moleque. Porra, apertou um botão. Você apertar ele. Moleque, até pica, moleque. Tô indo. Tô indo. Sabe quando você vê os momentos felizes passando diante de seus olhos? Ela vai resetar nesse moleque e vai voltar a ult e fudeu. Vai resetar pra onde? Ó, ó a luta. Ó quanto que ela vai, moleque. Ó, nossa, essa frente. Quem joga joga. Quem joga joga. Olha aí. Nossa, Alessin jogou pra caralho. Quem joga joga, né, moleque. Eu acho que o time deles tem gel. Ai, vamo perder, cara. Eu não acredito. Quem é o filho da puta que tá afundando? Adivinha. Seis mortes. Quem morreu seis vezes, moleque? Adivinha, né, cara? Porque eu ainda pergunto. Porque eu ainda pergunto. Ah, cara. Mas vai subir, cara. Morte não influencia no jogo. A gente vai ganhar, moleque. A gente tem Lee Sin, fé. Morte não influencia no jogo, cara. O Lucas tá toda falida com esse meijar, hein. Por que que ela tem meijar? Olha o TP atrás, moleque. Porque você tá muito morto, né. O maluco tá morto. O cara flechou pra matar, moleque. E a lá, o Luciano tá... Aqui, ó. Uh, moleque. Olha que idiota, vai morrer. Meu Deus. Nossa. Que idiota! Por que que ele foi pra frente? Ah, agora vai. Eu dive, eu dive, eu dive. Lee Sin. Tô tancando. Tô tancando. Vem comigo, cachorro! Ah, tu morreu como? Não sei! Ah, eu podia ter te salvado com a face da montanha, mas não sabia que tu ia tomar dano, velho. Você é burro pra... Ah, velho. Eu tenho que ler o que eu vou botar com os caras. É, né. Valeu, morreu sete vezes já no jogo, tá bom. Não, morri seis e uma você me matou. Nossa. Caralho, o maluco ainda vai ser solado. O maluco é um DEUS! Ah, não tinha... Se ele lutasse, ele ia ser um DEUS, velho. Não, se ele fosse um DEUS, ele seria um DEUS. Você tem que cuidar o seu modo de pensar, tá muito permitido. Caralho, tropear trinket até agora eu sou um merda, velho. Caralho, se ele der dois gritão aí vai doer na alma. Iiiiiiii, eu achei! Caralho, tá até minha voz aí no bot, velho. Caralho, é tipo festa aqui no bot? Festa do AP? Normal, né? Vem atrás da minha boca, vamos startar eu e tu. Então vai. Vai! Calista, Calista, Calista! Caralho, essa mulher tá com... Smiteada, moleque. Ela, ela. Vem, eu tranco. Dá o sit, então vai. Come, 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 come. Vai. Moleque, sabe que tem herói que é o seu, moleque? Que as vezes tá frio, mas hoje tá quente, entendeu? Nossa. Pode falar, eu sou o melhor tanquente que você já viu, né? Fala aí, fala aí no meu ouvidinho. Caralho, matamos três, né, Lec? Que isso? Com Deus, né, Lec? Joguei sozinho. Sozinho! Queria ter suporte nesse jogo, né? Ah, o suporte deles é muito melhor. Pode. Ih, alá, moleque, ela está destacando o Mejai dela. É mesmo. Ó, você que é main mid. Vamos lá, o famoso main mid. A partir de quantos stacks o Mejai já compensa? Nove. Mentira, é oito, seu merda. Ó o outro, sendo solado. Ó o outro, sendo solado. Ó o outro, sendo solado. Puxou. Caralho. Oito stacks pra Mejai é uma merda, você tem que ter nove, cara. Eu não mato essa porra. Mentira. Ó, você não mato. Come ela, cara. Não dá. Tá, senhora morreu. Matei, hahaha. Corre, corre, corre muito, corre muito, corre muito. Vai! Ah, ele flechou! Eu ia viver, moleque. Ele flechou. Isso é muito engraçado. Tu atacou o Minion, seu desgraçado. Eu ataquei o Minion. Que que adianta eu atacar ele? Tu atacou o Minion, cara. Eu acho que tá tudo dentro dos meus planos, velho. Pô, Lúcia também tentando solar uma Kalish, tá todo podre. Aqui ó. Tô indo, cara. Não, morreu. Nossa, tá muito... Vai, moleque! Tô indo também de ult. Nautilão tá chegando, tô chegando também. Ih, tá preso. Roubei! Vai, leva a midi. Os caras não confiam na calma do Baron do Lester. Agora eu não faço nada, então. Nossa, você salvou o moleque, tipo... Esse cara é idiota lá. Morreu. Por quê? Porque é idiota. Não... Sorte que eu salvei. Pegou, não. Eu que pagar a conta. Caralho, olha o dano desse. Jogou nice. Será que o Nego vai vir? Não. Caralho, a Lux tá ficando fortinha com a toda stack, velho. O Nego já tá ficando com medo dela. Não, não. Não, não. Não, não. Quantas vezes eu já salvei esse Lucian? Tu tem contado? Editor! Põe no replay, viado. Quantas vezes eu já salvei ele? Opa, moleque. Opa, moleque. Ah, o maluco vai resetar. Ah, morreu todo mundo. Inclusive eu, velho. Caralho, que idiota a gente ter ficado, né, cara? Jogam pra caralho, moleque. Fala a boca, moleque. A gente foi o primeiro a morrer. Eu sou igual você quando eu cresci. Vou, vou ultar com o Lucian. Vai, meu. ULTEI. Fui, fui, fui. Não sei o que você veio. Tamo na carista, eu acho. Matamos o suporte. Caralho, ela tá me ca... Nossa, eu amo essa luz. Tô aqui, tô aqui no... Mata ele. Só vai, só vai, só vai. Nossa, esse moleque foi comido. Eu podia comer ele, mas eu não queria roubar a kill. Nossa, corre. A Catarina pode tentar resetar. Eu tô sem smite, cara. Ele vai roubar, o Lucian vai roubar. Comiu o Lucian. É, viado. É, viado. É, viado. Pra que smite, né? Quando não se tem jungle, é assim. Normal. Eu falo sem smite, os caras continuam batendo na porra do drago. Vocês são uns merda. Quem bateu? Eu não bati não, viado. Eu parei. Adivinha quem ficou pra conta. Eles estão sem vida. Start, start, start. Olha o Lucian, cara. O moleque é um deus. Então start, cara. Caralho, ninguém morreu. Mandaram start, tá? Caraca, esse Lucian é muito idiota. Meu deus. O Lucian deu recalte, tipo, do lado da Catarina, tá ligado? O Lucian toda hora é pego, velho. Toda TF ele é pego. Não tem nenhuma teamfight que ele sentar vivo, tá ligado? Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Tô sem Catarina! E sem Ward. Vai, vai dá merda! Você tá ligado? Vai, vai! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Vai! Vai dar merda! Nossa, o Lucian errou o dash, você viu isso? Vai dar merda! Vai, vai! e vai roubar isso com certeza isso vai dar merda com certeza sai dai como que tu quer que eu saia assim sua cala minha cal nada respeita a calma sabe a gente tipo faltou muito dano pra gente fazer isso moleque a gente bateu meia hora no baron e não tinha dano o lucian também você vê ele errou o teste tipo ele veio aqui ta ligado olha onde que eu to pegando foi e vim pra cá e errou viu viado bela cal tu é o maior otário deu a cal errada tu é o maior lixo mesmo carai esse maluco te odeia o moleque é muito da puta será que da baron da ta toque ta boa cal e aí e aí e aí e aí ela vai roubar e aí e aí ela vai atacar a gente só run salva a ela puxou as stack vai lux não tem o que fazer não tem o que eu fazer não se o povo vai pra mal ver caralho a catarina não morre viado de jeito nenhum gg da sim isso ai pegando caralho que garota ruim e aí caralho caralho que a gente ia perder por que o maluco bom não cai no nosso time é não vou dar sim eu confio confio em que velho o jogo que a gente vai perder agora e aí e aí e aí e aí vamo eu e tu confia vamo moleque só vai vai entra na boca vai 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 moleque vai moleque vai moleque vai moleque vai moleque a catarina moleque aaaah foi worth foi worth gostei 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 não 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 foi boa fight tu viu calma calma foi boa foi boa moleque ruim não foi bom clã é isso ai esse foi o vídeo de hoje aaaah o xuzui deu uma pequena vacilada deu uma pequena cancerigenada na pele dele mas tamo junto acontece é nois clã hula de másteres aparecendo ai a nois e aí e aí e aí e aí e aí